Ricardo Antunes, quais são as suas primeiras impressões sobre a consumação do impeachment no Senado? Olha, o que nós assistimos ontem no Parlamento Brasileiro, no Congresso, dia 31 de agosto de 2016, foi a consubstanciação de uma reorganização das classes dominantes, dos partidos que representam as classes dominantes, que consolida e consubstancia um golpe parlamentar com ressonâncias institucionais. Foi um golpe parlamentar distinto dos golpes militares que nós acostumamos a ver na América Latina, como o Brasil em 64, a Argentina, o Chile, a Bolívia e tantos outros países. Nós não estamos mais na época dos golpes militares, ou pelo menos não é o dominante hoje. Mas nós estamos frente à emergência de um quadro onde o rearranjo parlamentar acaba sendo a forma para depor governos que passam ou deixam de interessar as classes dominantes. Eu tenho sido um crítico de esquerda, naturalmente, aos equívocos que para mim foram muitos do governo Lula e depois do governo Dilma. Fundamentalmente, que já escrevi muito e falei muito sobre esse tema, foram ambos governos espetaculares de conciliação de classe. Enquanto a conciliação de classe tinha uma época de expansão econômica, as burguesias estavam satisfeitas, as classes médias contentes, e a classe trabalhadora, mais ou menos favorável, mais a favor ou mais contra, encontrava, na ideia de um projeto, digamos, de conciliação, alguns interesses parcialmente representados. Por exemplo, os pobres, classe trabalhadora ultra empobrecida e miserabilizada do Bolsa Família, viam o Bolsa Família como uma dádiva do Estado lulista. Este projeto ruim. Agora, aqueles que fizeram oposição de esquerda ao governo Dilma, queriam derrotá-la em 2018, as urnas. Seria um esforço criar alternativas à esquerda do PT, capazes de oferecer um poder, uma alternativa de governo, que a impulsão das lutas sociais poderia nos permitir criar ou não. O que nós vimos ontem foi um golpe parlamentar. A base esmagadora do golpe de ontem estava nos ministérios do Lula e do PT. O vice-presidente do governo Dilma foi o principal articulador do golpe. O PMDB, até anteontem, até o final do primeiro mandato e começo do segundo mandato de Dilma, dava suporte parlamentar ao PT. Os partidos que compõem esse pântano, essa miríade de minúsculas siglas de aluguel, que ontem frequentavam os ministérios do governo Dilma, romperam. E é evidente que qualquer que seja a nossa compreensão do governo Lula e Dilma, e agora estamos falando de Dilma a favor ou contra, e eu reitero, a minha visão é muito crítica, é nas urnas que ela teria que ser derrotada, e o seu projeto do PT. E não um golpe. Esse golpe abre para uma situação, na verdade, desde a Constituição de 88. O quarto presidente eleito, não é isso? O quarto presidente eleito, dois sofreram impeachment, e o crime que permite que o impeachment seja aplicado, de responsabilidade, não configurou, no caso de Dilma. As pedaladas, os créditos, tudo isso foi uma montagem arquitetada para, digamos assim, destituir um governo que não interessa mais para as classes dominantes. Elas querem agora um governo terceirizado, se pudéssemos assim dizer. Elas querem um governo delas. E agora, o governo Temer, ele já disse na fala dele de ontem, eu venho dizendo isso há muito tempo, aliás, esse processo, inclusive, de demolição de certos direitos do trabalho, começou com o Lula, para não falar do Fernando Henrique, e de citações ainda piores, mas quando o Lula, em 2005, propôs a reforma da legislação trabalhista, todos lembramos. Ela já tinha a brecha do negociado sobre o legislado. Era uma reforma muito populista. Quando a Dilma ganhou as eleições no segundo turno, ele propôs a redução do salário de desemprego, do seguro de desemprego, também é outro exemplo. Mas agora nós estamos frente a uma demolição dos direitos da classe trabalhadora. E quais são os impactos e reflexos desse novo governo golpista na vida dos trabalhadores e da juventude? Profundos. Profundos. Porque esse governo foi gestado pelas distintas frações burguesas, que podem ter pequenas diferenças entre elas, mas tem uma coesão fundamental. E qual é esta coesão? Destruir todos os direitos conquistados pela classe trabalhadora, pelos movimentos sociais, pelos sindicatos, ao longo das últimas 40 décadas ou mais. Porque se nós entendermos que o objetivo primeiro dele, desse governo, é destruir a CLT, então a destruição começa em 43. Ou seja, são mais de 60, 70 anos de destruição. E onde está presente isso? Em três ou quatro pilares que estruturam o governo da destruição, que o governo teve. Primeiro, a flexibilização total das relações de trabalho através da terceirização total. É o retorno da escravidão moderna nas relações de trabalho no Brasil. Não pode pairar nenhuma dúvida que o PLC 30, 2015, antigo PL 4.330, ao permitir a terceirização total, quer criar, no limite, com a aparência de dar direitos aos terceirizados, é o retorno da escravidão moderna do trabalho no Brasil. E é inaceitável. Porque é um nível de destroçamento e corrosão das relações de trabalho e dos direitos do trabalho num plano maior. Ele está atado a um outro elemento, que é o negociado sobre o legislado. Se a moda pega, qualquer sindicato que realizar um acordo com empresas ou com categorias empresariais, restringindo e reduzindo a legislação do trabalho, ela vai dilapidar, vai retroceder, os direitos conquistados até hoje. Isto ata a um terceiro ponto, que é a privatização total. É um governo privatista, muito mais ainda do que os anteriores que nós conhecemos, porque agora se trata de entregar para o empresariado todos os setores da economia que ainda tem alguma presença estatal e que são passíveis de lucro. Por isso as universidades públicas estão sendo atacadas. Sem falar nas lutas da juventude, nas lutas dos negros, nas lutas dos homossexuais, que tudo isso, lutas essas que assustam a nossa classe dominante branca, envelhecida, elitista, senhorial e escravista. Então, este é um governo de uma era de contra-revolução aberta, alçado ao poder por um golpe parlamentar, com respaldo em setores judiciais, porque ainda há a possibilidade do Supremo reconhecer a, digamos assim, a ilegalidade. E o último elemento que primeiro que mostra essa ilegalidade está presente de ontem. Como é possível o parlamento determinar o impedimento, o impeachment da Dilma por ter cometido o crime e mantê-la, está certo? Com os direitos. O natural seria. Se ela cometeu o crime, se qualquer presidente que sofre o impeachment cometeu o crime, ele é inelegível. Se ele comete crime e continua elegível com o poder de atuar no serviço público, é porque o parlamento reconhece que ele não cometeu um crime, e, portanto, não quer punir. O que mostra que, no Brasil, nós estamos entre a tragédia, a farsa e a comédia. Ontem foi o momento da farsa, está certo? Num patamar mais agudo. E só muitas lutas sociais sindicais, dos movimentos sociais, da juventude, da classe trabalhadora, é que nós poderemos impedir que esse retrocesso ocorra. Feitas todas as diferenças, nós estamos vivendo, talvez, o momento mais difícil da história política brasileira, desde o fim da luta contra a ditadura militar. E é preciso reordenar, ressoldar, está certo? As esquerdas sociais, políticas e partidárias, de modo que a gente tenha a capacidade de impedir que esse desastre ocorra sobre o conjunto de toda a classe trabalhadora, de todos os movimentos sociais que eu me referi anteriormente. Amém. Amém. Obrigado.